E aí galera, tudo bem? Isso aqui é só um vídeo rápido, sem comentário, vamos decolar e pousar. Vamos usar o nosso, como diz o título aí, o nosso Jaguar F2000C, sem comentário pessoal, só decolar e pousar, acompanha aí. E aí Chevy, one, one, request taxi to runway. Cheve 1-1, clear to taxi to runway 3-1. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E pausar, como eu falei, não é uma missão pessoal, é só um vídeozinho rápido, é só aproveitar a paisagem. Let's fly, let's fly, vamos voar! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 1-1, request landing. 1-1, clear to land, runway 3-1. 1-1, clear to land. 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 A CIDADE NO BRASIL